Olha onde eu estou, ali ó, tipo, ó, o do Mario Cardo. O Mario Cardo tá na febre agora, no caso do filme. Vai ser lançado dia 28 de abril, em cinema, aqui no Japão. E as miniaturas do Mario. Os controles, viu? E hoje, olha o que eu encontrei. Essa aqui eu vou levar. Olha, as miniaturas. Quem gosta de Mario Cardo, quem coleciona aqui, tem um monte, ó. Ó, aqui. Com controle aqui, ó. Esse aqui eu, acho que eu comprei em um coelho, coelho. Mas esse aqui tá foco, né? Esse eu vou levar. Olha o Mario Cardo. Olha o que. Que da hora as miniaturas, né? Calma aí. Olha o que eu vou levar. 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 Obrigado.